Sorria, Fofão! Sorria! Fofão! Tô aqui, ó! Tô aqui, garoto! Vai lá, Kikão! Vai, Fofão! Dá um sorriso aí! Ah, moleque! Vamos, Bruno! Caralho, esse pessoal muito lindo! Ainda assim nem te ouvir! Essa é a última parte! É a última! É a última! Essa parte é sempre tirão ou não? Quarta? Quarta de tirão? Boa! Mas segunda-feira! Ah, não! Boa! Boa! Esse é um raço pra caralho! 3-2 Vamos lá! Tem um gelo, tem um gelo! Segurada, velho! Ó! Vai ganhar essa fonte, ó! Eita! Boa! 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 Eu tava com medo, parceu! Contero com medo, meio que eu fui na corda, na nuca... Na ferro, pum! Eu olhei pra minha cara o pai da puta! Eu quero comer pastel antes de jogar a vô, Leandro Não, peraí, pô Água! Água! É, Roger? Água! Dá água pra ele, volta aqui Água Entrou Dois! Tem segundo aqui não, final Ó, ó Deixa não, bopão Deixa não, gordo, porra Andi, só mais você, Andi Agora você jogou tranquilo Você carregou o Zeca Você carregou o Zeca agora Não! Porra, Kiko! Tá de sacanagem, hein Vamos, Kiko! Eu tenho que falar de novo Vai levantar essa bola aqui, Kiko Não, tava sem a sensação Eu, contra o cara, contra o cara Direto, uma porrada de novo Aqui na hora de continuar Aqui na hora de continuar Voltou e eu gritei não Calma, calma Aí ele voltou de novo Não! Ele voltou de novo Não! Agora você não vai brigar, não Ah, mas ele entrou Ele voltou de novo Não, a gente não vai conseguir Não, ele não vai ter uma ensinada Bota na ensinada